Uma mistura de estilos, de movimentos, de experiências. A dança em cinesia com suas dificuldades e facilidades, demonstrando possibilidades. É assim que a Companhia de Dança Lápis de Seda de Florianópolis conduz o seu trabalho inclusivo. A paulista Ana Luíza Ciscato trabalha há mais de 25 anos juntando dança e inclusão. É uma companhia que a gente inclui pessoas com deficiência. Então a gente tem 10 bailarinos, 6 deles têm deficiência. E o que desde a concepção desse trabalho eu tento fazer é aproveitar essas diferenças que eles apresentam entre si como a matéria-prima para o nosso trabalho. Em 2020, o grupo que nasceu em 2014, participou de um edital do Festival Acessibilidança da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, com espetáculos que promovem o acesso de todas as pessoas à arte. A montagem Convite ao Olhar foi contemplada, estreia no dia 14 de julho e é inspirada no cotidiano dos bailarinos e a valorização da singularidade humana com leveza e bom humor. Eu considero esse festival uma coisa muitíssimo importante e muito necessária, né? Porque ela, na verdade, ela inclui não só os bailarinos que têm deficiência, mas quem está assistindo. Então os espetáculos têm tradução em libras, têm audiodescrição. Então eu considero uma iniciativa da Funarte muito, muito importante e necessária. A Companhia de Dança Lápis de Seda trabalha com bailarinos de 19 a 30 anos, alguns com deficiências intelectuais e múltiplas. Ana Luíza fala do orgulho e da oportunidade de fazer parte do espetáculo e da vida dos bailarinos. Eu trabalho com pessoas com deficiência há mais de 20 anos e poder estar profissionalizando esses meninos, fazendo com que eles ganhem através da arte e desse desenvolvimento todo que eles tiveram, para mim é um sonho realizado. A Companhia é a menina dos meus olhos, eu adoro. A Companhia é a menina dos meus olhos, eu adoro.